Caraca, esses inimigos de chusaca, hein mano Muito boa tarde a todos aí galera, sejam todos muito bem-vindos E vai ser com o ator do The Walking Dead, cara É... o ator que fez o Nigga, cara É o Jeff Denners, né, não sei o nome dele Eu vou ver o nome aqui E já passo pra vocês, já Ó, vamos ver aqui Vamos tá numa pausa Meu parceiro me mandou a fonte aqui, ó Ó lá Segundo o Insider, muito conhecido no ramo de games O ator Jeff Denn, que é o Morgan, que é o ator que fez o Nigga Estaria trabalhando com o estúdio da Naughty Dog, Uncharted e The Last of Us Em uma nova IP, ou seja, um novo game Leia a descrição do suposto game, ok, vamos lá Esse game seria sobre viagem no tempo Onde três artefatos seriam resgatados durante alguns períodos Afim de evitar o fim do mundo Abre, é... entre aspas, né E algumas catástrofes Olha só, interessante, hein Durante o game você explora momentos como a crucificação de Jesus Jesus e a queda do muro de Berlim A criação das pirâmides entre outros fatores misteriosos e místicos Olha só que interessante, cara Vai explorar áreas históricas, hein, pessoal Olha só que coisa interessante A viagem no tempo seria feita através de uma espécie de relógio O game também será muito ambicioso e cinematográfico O jogo estaria sendo desenvolvido desde 2018 Está sendo desenvolvido desde 2018 Previsão de lançamento para 2026 Jeff Denn Morgan seria o protagonista da história com sua filha Ou seja, o ator aqui que vai interpretar o jogo É o Negan do The Walking Dead, pessoal Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó Ó Meu amigo, se foi isso mesmo Já temos umas informações aqui, ó Do novo jogo da Sony aí, pessoal O que vocês acharam aí, galera? O que vocês acharam disso aí? Dessa bomba aí, praticamente Que é uma bomba isso daí, né? O que vocês me dizem, galera? Comenta aqui embaixo aí, galera Comenta aí no chat aí também O que vocês me dizem disso aí? Eu fiquei muito hypado, cara Vindo da Notting Dog aí, a gente sabe, né? Uma nova IP da Notting Dog Veio o The Last of Us Que foi sensacional Mas, enfim, está aí, pessoal E aí, gente, tá aí, gente, tá aí, gente, tá aí, gente?